Fala galera, e no estádio Independência em Belo Horizonte, o Internacional venceu de virado o América Mineiro pelo placar de 2x1 e muito mais do que a atuação que mais uma vez não foi boa, o que valeu foram os 3 pontos. E isso faz o Inter, neste momento, estar no G6 do Campeonato Brasileiro e já briscando o G4. O planejamento de Mano Menezes deu certo, preservou titulares e ainda pode ganhar retornos importantes para o jogo de quarta-feira na Libertadores contra o Independiente Medellín. E a partir de agora, uma análise aqui no canal de América Mineiro 1 e Inter 2. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, na escalação do Inter, Mano Menezes preservou os seguintes titulares para o jogo contra o América Mineiro. Eles começaram no banco de reservas. Lateral direito, Bustos, o zagueiro Vitão, o volante Gustavo Campanharo e o meio, Alain Patrick. Desses quatro citados, Bustos, Vitão, Campanharo e Alain Patrick, apenas o Campanharo entrou no segundo tempo. O Bustos, o Vitão e o Alain Patrick sequer ingressaram durante a partida. O Inter que começou, então, com John, Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernandes e René. No meio campo, Rômulo, Johnny e Jean Dias fazendo a vez de armador no lugar de Alain Patrick. E na frente, Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O primeiro tempo do Inter foi muito, muito ruim. O Colorado teve pouquíssimas chegadas ao gol adversário e até saiu perdendo logo a 18 do primeiro tempo. Numa jogada, numa cobrança de falta, um bate-rebate, em que o Juninho bateu sem nenhuma chance de defesa para o John. E ali, o América Mineiro abriu o placar. E vamos combinar aqui também. Um adversário, o América é muito fraco e não conseguiu também se aproveitar tanto de um Inter totalmente descaracterizado em campo. O Inter até chegava com alguma, não digo facilidade, mas conseguia dominar mais o setor do meio campo. Mas a criatividade e a falta de chances no primeiro tempo chamaram bastante a atenção. Mano Menezes, ciente disso, ele faz uma modificação, eu diria, até um tanto quanto contestável. Ele coloca Gustavo Campanhar no intervalo no lugar do Luiz Adriano. E já visando o jogo da quarta-feira também, Luiz Adriano não sentiu nenhum tipo de desgaste físico. Foi já pensando no Independiente Medellín. Com isso, ele colocou o Jean Dias na ponta direita, o Wanderson na ponta esquerda e o Pedro Henrique como centroavante. E o Inter melhorou em relação a si, tanto é que chega ao gol de empate através do Jean Dias de Calcanhar, uma jogada do Wanderson na ponta esquerda. O Johnny domina com o peito, tenta chutar e o Jean Dias de Calcanhar faz o gol. Eu, na hora da transmissão da Rádio Guaíba, eu citei que considerei na mesma linha. O gol foi revisado pelo VAR e validado pelo Flávio Rodrigues de Souza. Mano Menezes, para vocês terem uma ideia de que o Inter tem o seu pensamento todo voltado para o jogo da quarta-feira contra o Independiente Medellín, eu pensei aqui, vai colocar, de repente, o Bustos, talvez o Alan Patrick para tentar ganhar o jogo. E não foi isso que aconteceu. As trocas do Mano foram as seguintes. O Alemão no lugar do Pedro Henrique, o Tauan Lara bem no finalzinho no lugar do Wanderson e ainda o Gabriel Barros no lugar do Jean Dias. E o Alemão entrou muito bem na partida. Foi destaque no pouco tempo que esteve em campo e ele marca o gol da vitória em um lance que ele toca de cabeça. O Russell Wanderson, ele acaba percebendo a movimentação do centro-avante. O Alemão recebe no espaço vazio, invade a área e, na saída do Matheus Cavicchioli, faz o 2x1. O gol da virada e o gol da vitória do Internacional. Aliás, uma informação importante sobre o Alemão. Com esse jogo, ele completa o seu sétimo pelo Inter no Campeonato Brasileiro. Coritiba, que tinha interesse na sua contratação, agora não pode mais fazer esta investida. Até porque o Alemão não pode se transferir para mais nenhum clube da Série A por causa desse gol e também dessa partida. O Alemão completou o sétimo jogo pelo Internacional. Mano Menezes, na entrevista coletiva, valorizou o resultado. Diz que ainda, em relação a desempenho, a equipe está devendo. Mas tem também uma situação que o Mano já havia falado no jogo contra o Coritiba e agora voltou a repetir diante do América Mineiro. É muito grande a possibilidade de Gabriel Arangues, Maurício e Depena, pelo menos ficarem no banco de reservas e ficarem à disposição para o jogo da quarta-feira na Libertadores. E, além disso, o Bustos, o Vitão e o Alan Patrick preservados, o Inter chega forte, chega embalado, encorpado, para o jogo importantíssimo da quarta-feira contra o Independiente Medellín pela Libertadores da América. Vale ressaltar, uma vitória simples leva o Inter para as oitavas de final da competição continental. Assim, eu vi, América Mineiro 1, Inter 2, valeu mais uma vez pelos três pontos. A atuação não foi boa, o próprio Mano reconheceu isso, mas o Inter está reagindo, está ganhando, e isso faz o Inter estar no G6 nesse momento do Brasileirão. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?